Esse lugar aqui é lindo, Cachoeira do Prata Olha que lugar fantástico, graduabilizado Muito bonito né gente Olha isso aí, pedra, que se anda só em cima de pedra O lugar aqui é chique demais, perfeição Isso aqui é lindo, é lindo Olha que lugar bonito Mas vocês vão ver a Cachoeira ali Olha aqui Só rocha, só pedra Você pode acampar aqui, põe uma barraquinha aqui, acampar aqui Fica chique demais, fica muito bonito E a Cachoeira então, que coisa linda A água tá gelada, tem que entrar dentro da água Olha a Cachoeira, vou mostrar pra vocês a Cachoeira Bonita a Cachoeira né, mas não é essa aqui não gente Ainda essa aqui não é a Cachoeira ainda Vou mostrar pra vocês a Cachoeira, tá tremida aí mais um pouquinho, mas vale a pena Olha aí a água, como é a água cristalina A Cachoeira, a Cachoeira Olha a Cachoeira chegando Olha a Cachoeira Olha a Cachoeira Que coisa linda essa Cachoeira Que coisa linda essa Cachoeira Que espetáculo Muito bonito né Olha que chique A água tá gelada, vou falar pra vocês, a água tá gelada hein Olha que lugar chique demais Olha isso Olha essa Cachoeira Bonita né gente, a Cachoeira Aqui eu vou falar pra você que você não cansa Esse aqui é lugar propício pra quem gosta de gravar vídeo Né, pra tirar foto O lugar aqui é chique demais É chique, chique no último mesmo Olha que lugar bonito Olha o espaço tem pra você estacionar a carro Olha aqui Esse aqui ó, que se enche de carro aqui gente Lotta de carro essa frente aqui Olha aí Muito bonito né Essa água, como é cristalina Esse lugar aqui, vou falar pra você É encantador É encantador mesmo É lindo, é fantástico Muito chique Olha Olha que lindo esse aqui Vai banha minha filha Bora banha lá na ponte, aqui é perigoso Nossa, olha aqui gente, tá muito bom Então banha aí Bora banha lá na ponte Não, mas é errado Lá aqui é perigoso Olha isso que bonito gente, isso aqui A água tá gelada Eu mesmo não tenho coragem de tomar banho Porque a água tá muito fria Né, mas quem quiser tomar banho Fica à vontade Não tem certeza, se inscreve no meu canal Deixa o seu like aí Uma a todos na Cidade Grande Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo